Após dois meses a melhorar, o desemprego subiu para 6,7% em junho. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa aumentou. Dois pontos percentuais face aos 6,5% registados em maio e em quatro pontos face aos 6,3% em junho de 2023. Contas feitas, em junho havia cerca de 360.800 pessoas desempregadas, um aumento de 3,8% face ao mês anterior e de 8,2% face a junho do ano passado. Em relação à taxa de emprego, caiu de 64,3% em maio para 63,9% em junho, fixando-se também abaixo dos 64,5% registados em junho de 2023. Os mais recentes dados indicam que em junho a população ativa diminuiu em 14.800 pessoas e a população inativa aumentou 21.900. O INE especifica que os resultados da população ativa explicam-se com o decréscimo de 27.800 da população empregada que superou o acréscimo de 13.100 da população desempregada. Em relação à taxa de inatividade, os valores fixaram-se nos 31,5% em junho, o valor mais elevado desde janeiro de 2023, enquanto a taxa de subutilização do trabalho se situou nos 11,3%, um acréscimo de 0,2% relativamente a maio e um decréscimo de 0,3% em relação a junho.